Vamos falar um pouquinho de tempo, porque desde a semana passada as chuvas já começaram na região sul do Piauí. Aqui em Teresina, a previsão é que elas também apareçam. Ontem já choveu bastante. A climatologista Sara Cardoso explica que as ocorrências de chuvas começam a partir de sexta-feira. No dia 27 de dezembro, nós observamos mais uma vez ocorrências de chuvas em todo o território piauiense, incluindo Teresina. Já Oeiras, Valença, Piripiri, ultrapassaram um milímetro de acumulado até agora. Nós observamos formações de cúmulos nimbos novamente em municípios do sul do estado, ali perto de Picos, São João do Piauí e Canto do Buriti. Nós lembramos que essa situação poderá se repetir até o dia 29. A partir do dia 29, 31, 30, 31, primeiro, essa umidade vai aumentar dentro do nosso território e as chuvas se tornarão cada vez mais comuns. Então, nós temos previsão de chuva para o dia 31 e temos ainda previsão de chuvas mais regulares, de maneira mais volumosa também, entre 1 e 8 de janeiro. A gente já mostrou aí imagens de hoje, viu, de municípios piauiense, Piripiri e Picos, que já registraram chuva nesta quarta-feira.